Fala galera, bom dia a todos, estamos aqui com o nosso coleiro Kawasaki, dia 23 de setembro, concentrado para domingo para mais uma etapa do campeonato cobrado, campeonato brasileiro com o nosso filhão Kawasaki, representando o nosso Criatório Estrela, representando o nosso estado do Rio de Janeiro e o nosso Brasil, né rapaziada, todos que participam pela gente, estamos aqui com a top 1 do Brasil, que é a alimentação do nosso Criatório, quero agradecer ao Emerson da Taupassa, ao Diego que nos fornece no Rio de Janeiro e a toda a família Taupassa, esse vídeo aqui especialmente para o canal do nosso amigo Pablo, tá, ele está de parabéns, fazendo um belo trabalho, onde fala muito bem da nossa ISAB, então o Criatório Estrela agradece, tamo junto, forte abraço! e aí e aí e aí Se inscreva no canal.